É bom pra você né que ficou falando Olha aí gente, vocês vão ter que ver Mas tá todo mundo com fome aqui Oi gente Olha, a gente tá com a turma toda aqui porque nós vamos gravar qual vídeo? Desafio do Drive Thru E gente, a gente vai ter que comprar tudo que a pessoa comprar da frente Que vai ser no Bob's e no McDonald's Então a gente tá bem ansiosa pra gravar esse vídeo né Eu trouxe aqui a minha amiga Cassia Eu trouxe aqui um monte de que ele ia trazer mais gente né Mas não cabe nesse carro Ficou apertadinho, mas tá todo mundo com o cinto de segurança, tá galera? Tá todo mundo com o cinto aqui ó É, eu e Elinha tamo de mesmo cinto Isso daí, por quê? Porque tem segurança no máximo Não pode ficar no banco e tá sem o cinto de segurança Não pode ficar no banco e tá sem o cinto de segurança Isso aí, tamo chegando já gente Então gente, deixa o seu like se vocês querem mais vídeos como esse Se eu conseguir eu trago até pessoas diferentes Se não conseguir eu trago esse mesmo bonde aqui E se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação E bora lá pro vídeo Olha gente, tá até decorado pra festa junina aqui Tem brinquedo? E aí E aí E aí E aí E aí Moça Boa tarde Eu quero o mesmo pedido do carro da frente Por favor Eu quero o mesmo pedido do carro da frente Eu quero o mesmo pedido do carro da frente É, tá precisando de caramelo para o carro da frente É isso? Sim Isso Tá, obrigado É bom pra você né Que ficou barato Olha aí gente, vocês vão ter que dividir Vai ter todo mundo com fome aqui A gente dá um almoço ainda São meio dia e cinquenta Não dá Mas vocês vão ter uma segunda chance Uma e vinte Uma e vinte Uma e vinte Olha gente E a gente vai ter que dividir um top sundae Foi um top sundae? É, foi um top sundae de caramelo Eu acho É E ainda teve caramelo ex Caramelo ex Pelo menos É Eu queria ele Eu vou botar frita com cheddar Queria top Crédito por favor Top de linha É, crédito É um top cento de caramelo É Vai ter que ser A moça da frente, o pessoal da frente não ajudou muito A gente já vai pedir Já pedimos aqui Nós estamos esperando chegar A gente se deu mal Olha aí Gente É É É É É Agora vamos tentar no Bob's Pra ver se vocês tem mais sorte É, obrigado hein Tem que sair com a saudade Gente, olha só Um sundae Um sundae Pra todo mundo 1h25 da tarde Comendo sundae Eu acho que nem o papai ficou feliz com isso Nem ele Eu tô morrendo de fome Minha barriga tá morrendo aqui Eu acho que... Agora nós vamos fazer nossa segunda tentativa E nós estamos indo pra onde, Maria Clara? Agora nós estamos indo pro Mc Donald's Mas no Mc Donald's Que Mc Donald's, garota? Agora vamos sair do Mc Donald's A gente saindo pro Bob Bob, né? Não tem que Bob, mas tenhamos mais sorte Será, Carla? Então Então E eu tava pensando isso A gente vai pegar Alguma coisa Uma pra mais quatro dividir Será que eu vou ter que entregar todo mundo com fome em casa depois? Onde você vai me matar Então, gente, já estamos chegando aqui Já voltamos Gente, olha aí Estamos chegando Quem tá na torcida pra conseguir um lanche melhor? Com certeza Todo mundo Se sair sorvete de novo Acho que sorvete nem conta como lanche Ih, gente, será que tem alguém? Acho que não tem ninguém Gente, olha ali, morto, não tem ninguém Não, vou esperar um pouco pra ver se chegou alguém no drive Três dias depois Tem alguém com fome aí? Todo mundo Enquanto isso Enquanto isso Dois mil anos depois Não entra ninguém, gente A gente não sabe se tá fechado ou se... Todo mundo tá de TPM do Bob Todo mundo tem com o quê? TPM do Bob Gente, agora a gente precisou ir pra outro copo e escondido Esse aqui não passou ninguém A gente nem entrou A gente chegou já que tava fechado É, a gente ficou um tempão lá, a gente na porta Ali no estacionamento Ali no estacionamento A Aninha tá passando mal já, ó E... Eu acho que a moto tava esperando que a gente entrar É, aquele Bob's parecia cidade fantasma Gente, o pessoal do drive tour tava olhando pra gente tipo assim Vem, vem, entra, 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 por favor, ninguém vem aqui Mas... Não deu certo Não deu certo Não rolou Não rolou Não rolou Agora a gente vai pra outro Bob's Gente... Será que vai ter algum esse drive? Será, será? Olha aqui, drive Você passou direto Você passou direto Tem um carro, tem um carro Tem um carro Tá no drive ou tá no... Lava jato Tá no lava jato Enquanto isso, conta a resposta da piada, porque eu tô curiosa Vai, tá Calma aí O outro não voou Não, não, não Conta do começo ao fim Porque senão as pessoas vão... É porque elas ficam tão peladas Dois frangos estavam voando Aí um falou Frangos não voam Aí ele caiu Sabe por que o outro não caiu? Porque ele era frango a passarinho Você gostou, amor? Muito boa Fome Então gente, infelizmente Não conseguimos ir no Bob's hoje Não conseguimos Não rolou Então... Então a gente vai pro Habib's Ou pro Burger King lá Lá quando a gente chega lá A gente vai decidir Então... Bora pra lá Gente, mas no Burger King E no Habib's Todas as vezes que nós fomos Sempre tinha gente lá Porque é mais movimentado Então a gente vai pra lá Tem certeza que a gente vai conseguir de primeira Certeza, certeza, certeza absoluta Porque no último vídeo Tinha gente na nossa frente Tinha gente atrás da gente Exatamente Então vamos pra lá E vamos ver se a gente vai conseguir Tirar a barriga da miséria Porque o negócio tá feio pro nosso lado Né, Aninha? Olha, Aninha, gente Gente, eu já tenho nada já Mas agora vai, filha Vamos lá Agora vamos Gente, estamos aqui com os pensamentos positivos no Habib's Olha ele aí Não tem Não tem ninguém, gente Amor Será que não tem ninguém no drive aqui também? Não é possível Gente, que que é isso? Não tem ninguém, 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 ninguém Olha ali Mas aqui eu acho que a gente vai conseguir esperando Gente, não tem ninguém Não 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 Meu Deus Ok Não, mas olha só Entrou duas pessoas ali Eu acho que aqui Deve entrar a gente mais rápido Vamos esperar um pouquinho Vamos O que que vocês acham? Não É pra comer slime, tá? Por favor Como é que tem que comer slime? Gente Entrou 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 E tem criança E tem criança E tem criança Um monte Que um monte Não deu pra ver isso, filha É que tem uma cabana É, tem a tua linha Olha lá Vocês tem um monte de cabana Aninha Tomara que ele não tem Tu vai pedir, Aninha Ah, não Eu tenho que pedir de novo? Claro Agora eles já começam a fazer isso Gente, que que será que eles vão pedir, gente? Tem criança ali Tem um motorista, obviamente Tem um carona e tem uma criança Então vai ter coisa pra gente comer Pelo amor de Deus Gente, da outra vez foi muito engraçado Vocês não tem noção Noção do que que veio Veio muita coisa Muita coisa Tem 20 espirras Se vocês derem sorte Hoje vai vir como no primeiro Tomara que venha espirra ou Deixa eu ver Tomara que vai Gente, eles estão ali fazendo o pedido Já tem um tempinho Então não deve ser pouca coisa Tomara que seja bem Tomara que seja mais rápido É Tomara que seja muita coisa Eu não falei pra vocês que aqui ia ser mais rápido Viu? É Aninha morta ali, ó Quem quer tentar adivinhar o que que eles vão pedir? Eu Esfirra Esfirra de que? Mas é meio longe Queijo também Não, aqui também tem pizza Hamburguer Mas esfirra que é Eu chutaria esfirra também Chuparia? Chuparia não Chuparia não Chutaria Chutaria A fome está tão grande Que as pessoas estão alucinando Estão ouvindo coisas Estão ouvindo coisas Que não tem nada a ver Gente, eles estão demorando muito Eles pediram até o cardápio Deve ser um bom sinal Eita, meu Deus Então assim, eu acredito que seja um bom sinal Boa tarde Nossa, eu quero mesmo pedir o botão da frente Ele pediu 5 de carne, 5 de queijo, 5 de frango, é isso? Ele pediu 5 de carne, 5 de queijo, 5 de frango, é isso? Meu Deus Sim Eles pediram alguma coisa pra beber? É porque eles pediram Vamos pra aquela família A belicidade da rainha Então, agora eu tô feliz Agora todo mundo tá feliz Eles acabaram de receber a caixinha deles, gente E vamos ver o que vai ser a bebida Se dá pra gente descobrir Olha lá Vocês viram? Eu já vi Uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola Como que eu já vi aqui no carro? Ah, minha filha A gente dá o jeito É melhor do que vir 1 litro de suco de maracujá Abre a janela Ai, esqueci Nós tivemos muita sorte, gente Porque olha só Desde que a gente parou aqui no drive-thru Olha, já tem um tempinho Acho que não dá pra vocês verem lá atrás Porque tá muito iluminado Mas desde que a gente entrou aqui Não chegou nenhum carro Nenhum carro O moço tá fazendo esfirra lá dentro E a gente já tá aqui pra comer Porque não é possível, né? A fome tá sinistro Terceiro lugar que a gente vai E não consegue receber a comida Não dá, né? Vamos tirar a barriga da miséria Tá quente Por favor Seis copos, seis copos, por favor Vocês imaginam Olha Obrigado Sente o cheiro Ali Obrigado Ai, tá muito quente Isso É muito quente É muito quente Obrigada Obrigada, querido Bom trabalho Sente 機 Gente Veio dois pastelzinhos de Belém De brinde Deixa eu ver Ai que brinde Tá quente Tá pegando fogo Gente, olha o que eu ganhei Olha, gente Vamos comer Arrasou, Habibis Mostra aí, gente Mostra a caixa Hashtag Habibis Hashtag Habibis Nós te amamos Vamos comer na nossa Ainda veio coca, gente Olha que geladinha Cadê? Nem sempre tá coca Mas olha ali Então, gente Deixa aí o seu like Pra gente gravar lá na barra E escreva aqui nos comentários Que vídeos vocês querem E a resposta das outras piadas Se vocês querem mais piadas E a resposta Se vocês querem mais piadas Dos nossos vídeos Pra vocês botarem aqui nos comentários E comentem se vocês acertaram Então, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Vamos comer Bora comer E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau